As vezes as coisas não saem como a gente planejou Mas o mais importante é que vocês saibam Power Acoustic, sonorização automotiva Te prometo amor eu vou voltar E vai só quando você voltar pra mim Sei lá, mas sem você eu tô perdido Não vale a pena continuar Esquece tudo amor e vem voltar pra mim Sei lá, você é muito mais que um bravino Parece que não me vem você de novo